Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, ainda muita tensão no mercado, em grande parte causada pela tensão política, não vejo sentido em liquidar ativo, não vejo sentido em fazer grandes movimentos no portfólio, então nesse momento ainda estamos apenas com a listagem aqui do que eu vejo como mais escondado nesse momento, que acaba sendo, dada a estabilidade dos ativos ali que estão melhor posicionados neste momento, no caso de Banco do Brasil, Minerva e por aí vai, acaba sendo a estabilidade daquela mesma configuração anterior do trimestre da semana anterior. Então a gente tem aqui, com base no fechamento de sexta-feira, dia 24 do 3, os ativos que eu vejo como mais escondado, lembrando como sempre as análises na descrição aqui, à medida que vai saindo as análises dos ativos ali do quarto trimestre, eu vou colocando aqui. A gente teve a saída, por exemplo, da Cogna ontem. Fleury, ativo agora com a aprovação da compra da Hermê Pardini, muito bem posicionado para o crescimento, análise recentemente feita, com a operação roda estável, porém, então todavia tem todo um espaço para crescimento mais agressivo com a compra da Hermê Pardini, que foi liberada pelo Cade. Nesse mesmo direcionamento do Cade, a Ultrapart teve a liberação ali daquela parceria Ultragás e Supergás Brás, se não me engano, o que, novamente, continua na abertura do horizonte, divisão de infraestrutura, redução de custo médio de operação para as operações, mais do que isso, Ultrapart com uma forte redução na alavancagem, com a venda do Occitano e Destrafarma, o que possibilita a operação respirar mais tranquila e com espaço para ampliação, muito mais uma questão de melhorar a operação da Ipiranga nesse momento. Iguatemi, com um resultado muito positivo, a parte de shopping batendo o recorde na margem ebítida, 80,1%, se não me engano. A parte de varejo, obviamente, a parte justamente expansiva da operação, a parte que tem ali o que evoluir ainda, de modo que o resultado consolidado fica um pouco reduzido na qualidade, e isso por causa de uma tentativa de expansão ali através do Iguatemi 365, que eu vejo como muito positivo. Ambipar ativo vem comprando várias operações há algum tempo, aquelas operações vêm entrando na operação, vêm entrando no portfólio ali de operações do ativo, expansão geográfica, expansão de qualificação no que tange a Environment, e mesmo assim com manutenção da alavancagem, que agora deve ser justamente, deve ser o foco da redução ali, gerando maior valor para o acionista. BR Partners, no momento um delta menos positivo, não chega a ser pressionado, a operação roda como reloginho, mas neste momento de maior atenção política, menor apetite e risco, você tem uma redução, tanto na parte de Investment Banking, IB, quanto na parte de mercados e capitais, que se refere ali à compra de outras operações, M&A, IPO, emissão de dívida e por aí vai. A Cogna, com análise recente, feita no sábado, a operação continua rodando, vinculada àquela tese de investimento que foi feita, de modo que não vejo nenhum indicativo de que a gente tem qualquer tipo de negatividade, a gente tem justamente a operação se mantendo atrelada e melhorando a operação paulatinamente àquilo que foi proposto lá da primeira análise que a gente fez. A Guararapes, com queda ridiculamente descabida do preço, e a operação foi analisada recentemente, continua rodando muito bem, sem questionamento ali no que tange, a sobrevivência da operação, mais do que isso, todo um espaço ali para expansão e melhoria quando tiver um retorno ali da parte da Mido e a operação financeira da empresa. Cirela, com resultado positivo, basicamente estável ali no momento mais pressionado, ainda assim rendendo muito bem, com geração de lucro forte, não vejo como problemático, acho que ainda tem um efeito muito grande do pânico generalizado com relação a juros, um pouco mais alto por um pouco mais de tempo, desespero político, a operação continua rodando muito bem. Multi, a antiga Multilaser, MLAZ3, diversificação de portfólio, curioso para ver o resultado como vem, não totalmente preocupado com o resultado pontual, dado que a operação vem de um período ali, o comparativo muito forte com o que tange o momento pandêmico, e a gente tem ali uma redução, tanto de demanda de grandes varejistas, pela composição de estoque um pouco mais forte, quanto a gente tem uma redução ali na demanda por tablet e PC, justamente pela compra mais forte no período pandêmico, expansão para Rick Vision, HDI, DJI, DJI, a de drone, e a VATS, se não me engano, de motocicleta elétrica, acho que são muito positivos. Lojas Renner com resultado também bem positivo, vale lembrar, a precificação agora é consideravelmente abaixa de quando tínhamos a pandemia, com lojas todas fechadas, faz zero de racional, algum nível de patinada ali na operação financeira eu não vejo como problema. Zemp, resultado melhorando consistentemente trimestre a trimestre, redução contínua do custo de mercadoria vendida versus a receita líquida gerada, a operação está muito, muito alinhada, expansão do Popais indo bem, não vejo qualquer racional para queda no preço, assim, me mordendo aqui para entrar no ativo. Opa 4 com uma virada na piora operacional que a gente teve nesse trimestre, com um pouco mais de tempo para acontecer, mas vinculada ali, muito amarrada, e o vínculo ali com a Rothschild para a expansão tanto de público-alvo quanto de produto, eu vejo como extremamente positiva. Neo Energia é uma operação que vem desde o IPO melhorando continuamente o preço abaixo do preço do IPO, o que não faz qualquer sentido racionalmente falando, análise no canal. Banco Pan entrega resultados ali com uma operação, entrega resultados consistentes, com uma operação vinculada à faixa C, D e E de renda, zero preocupado com o ativo, o controle do BTG é algo bem positivo, vejo a operação expandindo à medida que a gente vai vendo especialmente mais programas sociais saindo, acho que é muito uma questão do momento pânico generalizado, causado pela atitude errática do governo, que é propriamente a operação ter qualquer tipo de problema. Klabin, muito bem posicionada, terminando aí os investimentos mais faraônicos que ela fez durante o período passado, a gente deve ter aquilo ali refletindo cada vez mais num resultado melhor, especialmente com a mira de redução de alavancagem que a gente deve ter daqui para frente. A modalmais, que aparentemente deve virar XP, vem com resultado mais pressionado, ainda assim muito causado pelo período que a gente tem aí de mais pressão no que tange risco percebido, que acaba desfavorecendo esse tipo de operação que depende justamente do maior apetite por risco, especialmente no que tange mercado de renda variável. A Moble, operação que vem melhorando o operacional financeiro, reduziu ali cash burn, aumentou a grade dela de lojas físicas, justamente ampliando o FIGITAL, com a possibilidade agora em conversas com a Tokstok e melhor posicionada. Sem aquela pressão, aquela corda no pescoço que a Tokstok tem, a gente ali, a caixa líquido, não tem provavelmente pressa na definição de o que vai ser e de como seriam os melhores termos para uma fusão ou uma composição ali com a Tokstok. A Mega, Ômega Energia, uma operação que vem apanhando bastante no que tange preço, o operacional financeiro eventualmente afetado mais ou menos por questão de sazonalidade, redução de preço de energia neste momento, médio e longo prazo extremamente positivo, disparado, a melhor forma aqui no Brasil de se expor a energias renováveis. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, com o ativo muito bem direcionado, o mercado não está conseguindo ver o que cria um spread gigantesco entre a realidade e o percebido pelo mercado, o que é justamente a forma que a gente tem de aferir ganho por ganho de capital no mercado financeiro. Isso aqui especificamente é uma paulada, a análise está bem aprofundada com todos os pontos tocados, a gente vê a continuidade do que foi previsto no terceiro trimestre de 2022 acontecendo no quarto trimestre e daqui para frente eu acho que é só alegria. Não gosto de falar desse jeito, mas vamos ver nos trimestres que vêm. Log, operação de gestão de galpões modulares, a operação não consegue construir tão rápido quanto consegue locar, claramente um destaque no setor, algum nível de pressão na margem líquida e aí quando eu digo pressão é que foi a 35, 40% de lucro líquido, de margem de lucro líquido, então margem líquida, então não faz esse problema de sentido por causa do crescimento mais agressivo causado pela alavancagem no período. A Neo Grid, a operação está fazendo toda uma troca de direcionamento para áreas onde ela tem melhor rendimento, eu vejo como positivo, vejo como direcionamento andando numa direção produtiva para a empresa e acho que o que tem ali de redução de preço é muito pânico generalizado, pilhado por um grupo considerável que está vendido no ativo e procura tentar empurrar para baixo sem muita fundamentação, então é sempre o mesmo blá 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 que a gente escuta de diretoria recebe demais, o que é da dinâmica do setor e por aí vai, balela atrás de balela. Melny, que operação de construção civil muito bem organizada, a gente tem que olhar ela sempre com um horizonte um pouco mais longo, dado o tamanho menor da operação, opera ali na região geográfica de Porto Alegre e região metropolitana, o que acaba favorecendo a possibilidade de você alocar capital numa região que especificamente é muito difícil de acessar, dado que o foco de grande parte das operações que estão na bolsa cotado, são muito São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Ou então Brasil como um todo, que é o caso, por exemplo, da MRV, que é a próxima que tem um caminho um pouco mais longo para percorrer para o retorno da operação a níveis mais favoráveis, mas ainda assim o preço descasado da realidade e quando a gente olha ali as vendas de ativos já para safra futura, a gente vê a margem melhorando consistentemente por conseguinte contratando ali resultado positivo no futuro. Havia por último aqui que é uma operação com dois motores de crescimento muito positivos de logística com o fulfillment incluído e o de finanças e o de financeiro através do banco. A operação vem rodando super bem alguma pressão momentânea, claro, porque a gente tem um período de juros mais alto, menor poderio econômico, queda de massa salarial e por aí vai, o que não é algo propriamente que tem afetado a operação de forma a retirar o brilho do médio e longo prazo da operação, então continua muito tranquilo, o preço diz zero da realidade. Dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar quem aprende a vencer a bolsa opera como era detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e a live das 8h às 10h, tirando dúvida de vocês, como sempre no canal 8h às 10h da noite, um beijo enorme para todo mundo e vamos embora que tem um final de domingo para vocês. Valeu galera!